Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Fala Evidencialistas de todo o plano terrestre. Tudo bom com vocês? Aí sim. Olha só galera. Eu quero mostrar algo interessante para vocês aí. Fique até o final do vídeo para vocês entenderem. Os inscritos aqui do canal sabem que quando eu começo a dar uma enrolada assim. É porque vai dar merda para o globo. É isso mesmo meus amigos. Então olha só. Eu estava pesquisando aqui qual que é o maior prédio do mundo. O maior arranha-céu do mundo. E daí me apareceu esse aqui. O Arslan Merdeka Tower. Olha o nome cara. Merdeka Tower. E daí está dizendo que ele tem 118 andares. 644 metros. Ele foi terminado de ser construído em 2021. Mas parece que não é esse aqui. Esse aqui já foi ultrapassado. É esse aqui ó. O Burj Khalifa. Em Dubai né. Cara o tamanho desse trem. Então esse aí. Esse prédio aí. Não vou abrir aqui o vídeo porque dá problema. Mas ele tem 828 metros de altura cara. O bicho é alto hein. Caramba. E fala aí todos os prédios mais altos do mundo né. Mas esse aí ó. É o mais alto do mundo tá. O Burj Khalifa. Em Dubai né. 828 metros de altura. Beleza. Grava isso aí tá galera. Grava a altura dele aí. Beleza. Agora meus amigos. Olha só isso aqui tá. Esse aqui é um jornal americano né. O TMJ4 News. É um jornal americano. Eu não vou poder soltar o vídeo aqui pra vocês. Porque né. Vão me puxar a orelha aí. Mas. Eu vou soltar só um pedacinho. Aqui pra vocês ó. Então o que que tá dizendo aqui né. Que eles enxergaram. Avistaram né. Filmaram Milwaukee. A partir da cidade de Michigan. Olha isso galera tá. Ela vai falar aqui um pouquinho. Olha só isso. Né. A rara visão de Milwaukee. A rara visão das luzes da cidade de Milwaukee. Olha isso aí meus amigos. Tá. Milwaukee está lá. Agora vamos ver aqui ó. Vamos ver aqui a distância tá. Então aqui tá a cidade de Milwaukee. E aqui está a cidade de Michigan. Beleza. Aqui está a cidade de Michigan. Então vamos colocar bem na beiradinha aqui. Pra ninguém reclamar aí do globo né. Agora vamos medir lá. A cidade de Milwaukee. Vamos colocar bem aqui onde que está marcado aqui Milwaukee ó. Vamos colocar aqui mais ou menos. Aí. Quanto que deu? 167 quilômetros. Mais um pouco né. Mas vamos deixar aí ó. 167 quilômetros. A terraplanista já entendeu tudo né. É nessa hora que os globalistas aí vão fingir que nem viram esse vídeo né. Eles acompanham o canal aqui né. Eles acompanham. Né. Muitos vídeos eles. Ah. Melhor fingir que nem vê. Praticamente todos os nossos vídeos né. Meu Deus do céu. Depois nós que somos os negacionistas né. Mas vamos aqui pra tabela de curvatura. Olha só galera. Tabela de cálculo de curvatura né. Distância em quilômetros. Curvatura em quilômetros. Então vamos pegar aqui ó. 100 quilômetros. 110, 150, 200. Vamos dar uma força pro globo aí tá. Vamos pegar aqui ó. 150 quilômetros. Lá. Tinha dado quanto? 167. Vamos tirar esses. Esses 17 quilômetros aí. E vamos deixar aí 150 né. Então 150 quilômetros tem que ter de curvatura 1 quilômetro e 700 metros. Um pouquinho a mais ainda. Vamos deixar 1 quilômetro e 700 metros. Pois é né meu amigo. Pois é né. Você lembra que eu falei aqui do prédio mais alto? O prédio mais alto não tá em Milwaukee né. Tá em Dubai. E ele tem 828 metros. Não daria nem pra ver ele. Nem daria pra ver ele né. E aí meus amigos do globo aí. O que a gente faz agora? Hã? O que a gente faz agora velho? Hã? Vocês querem continuar o debate? Vocês vão continuar negando? O que vocês vão fazer? Pois é meus amigos. Pois é né. A nossa briga não é com vocês. Não é com a ciência verdadeira que traz benefícios pra humanidade. É basicamente. A nossa briga é basicamente. Exclusivamente melhor dizendo. Contra a astronomia cara. Isso aí tá tudo errado velho. A terra não é um globo. Nós não estamos girando né. E a gente vai ter que conversar aí velho né. Porque complicou agora aí hein. Complicou mesmo né. Olha aí ó. 1.700 metros cara. Mais de um quilômetro e meio. Né. Prédio mais alto tem o que? 828 metros. E agora meu amigo? E agora? O que que vai? Vão dizer o que? Ah é. Fata Morgana. Ilusão de ótica. Ai meu Deus. Né. Mas é isso meus amigos. Tenham todos aí um bom dia. Né. A gente vai continuar aí. Divulgando. Essa verdade linda. Que é a terra plana. Né. Nós vivemos num lugar maravilhoso. Tirando os problemas né. Mas eu tô falando da natureza cara. Da estrutura da terra né. Um lugar lindo. Projetado. Isso aqui. É uma obra de um design inteligente. Criado por um criador cara. Então a gente tem que agradecer sempre a Deus aí. Por estar vivendo aqui. E a terra não é um globo meu amigo. A terra definitivamente nunca foi. Nunca será um globo cara. Certo? Criado. Criado. Para os mais fanáticos aí. Claro que eles vão vir para cima. Vão inventar mil e muitas culpas cara. Mas para você. Que. Tem um senso crítico. Um senso questionador apurado. Cara. Reveja esse vídeo. Refaça os cálculos aí. Fique à vontade. Eu vou deixar na descrição aí para vocês. Dá uma olhada cara. Ver se tu consegue refutar isso. Não tem como não meu amigo. Não tem como não velho. Beleza? Então fiquem todos com Deus. Tenham todos um bom dia. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu. Pessoal. Eu me senti na obrigação aqui. De fazer um adendo. Eu já tinha até editado o vídeo. Mas vou ter que fazer um complemento aqui. Porque o pessoal do globo não vai entender. Não vai entender. Tem muita gente nova chegando no canal também. Vale a pena. É o seguinte. Essa cidade de Milwaukee. Que você está vendo lá ao fundo. Aquelas luzes. Era para ela estar. Como é que eu posso dizer. Afundada. Abaixo do horizonte. A mais de 1700 metros. Mais de um quilômetro e meio. Abaixo da curvatura do suposto globo. Você entendeu isso? Você entendeu que você está vendo. Uma cidade. Impossível de ser vista. Na teoria do globo. A cidade de Milwaukee. Pois é meu amigo. Isso prova o que? Que o nível das águas. É nivelado. E que a terra. Definitivamente. É plana meu amigo. Pesquise com seriedade. Pesquise com carinho. Esse tema tão incrível. Do verdadeiro formato da terra. Você pode ter certeza. Que Deus vai te abençoar. E você vai despertar. Dessas teorias malucas aí. Dos homens de branco. Certo? Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.